Bom, você sabe que o SBT Paraná é feito com a sua ajuda, né? E agora nós vamos falar de um problema denunciado por um telespectador. Ele gravou passageiros bem nojentos, se é que eu posso dizer assim, em um ônibus da capital. Quem vai contar pra gente ao vivo que passageiros são esses é o Ricardo Pereira. Ricardo, conta pra gente. Boa noite. Boa noite, escola. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente. O Maicon Orton mandou pra nossa equipe pelo WhatsApp um vídeo que mostra um monte de, adivinha o que, baratas. Pelo ônibus, dentro do ônibus, aqui no transporte coletivo da nossa cidade, na linha Pinheirinho, sentido Caponraso, aqui em Curitiba. É claro, ele ficou surpreso, incomodado e nojado com esses animais, já que são bichos que podem até mesmo transmitir doenças. E aí a gente procurou a Prefeitura de Curitiba, que em nota disse que esse problema pode ser resultado do calorão dos últimos dias. A Urbis diz que pediu reforço na dedetização de toda a frota da cidade. A Prefeitura diz ainda que os ônibus são higienizados todos os dias, mas é importante também lembrar que o passageiro também tem responsabilidade, também deve ter o mínimo de cuidado. De que maneira? Não deixando alimentos caírem pelo chão, porque são os fatores preponderantes para que esses bichos acabem surgindo pelo ônibus. Se deixou cair, recolha. Assim, ninguém precisa dividir a viagem de ônibus aqui em Curitiba com baratas de esgoto. Escola. Valeu, Ricardo. Obrigado, viu, pelas suas informações. Você viu aí nas imagens, né, que a gente acabou de mostrar aí, enviada pelo nosso telespectador. Tudo bem, nós vivemos em comunidade, todo mundo deve fazer a sua parte dentro do ônibus. Mas se isso se tornar recorrente no transporte público, aí sim alguma coisa precisa ser feita, uma fiscalização um pouco mais forte no transporte público. Então, vamos lá.